Caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rita de Cássia e sou colaboradora da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, quero lhe desejar as boas-vindas. Sabe, esses dias eu estava lendo algumas cartas de Santa Margarida Maria Alacoque, que é a principal vidente do Sagrado Coração, e me deparei com um trecho impressionante que ela fala sobre as graças que jorram do coração de Jesus. Isso mesmo, jorram. Essa torrente de graças, diz a santa, é derramada na vida daqueles que confiam imensamente no coração de Jesus. Mas que graças são essas? Você consegue imaginar quais são? Eu já vou te contar sobre elas. Mas antes, eu preciso pedir para você fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você fizer isso, o seu nome estará na vigília de orações de hoje. Sem contar que você nos ajudará na difusão da devoção ao coração de Jesus. E eu não posso deixar de avisar que a associação continua distribuindo o calendário 2023 dos corações de Jesus e Maria, já bento, de graça. Se você ainda não pediu o seu, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que você está esperando? Colocar este calendário em sua casa será uma forma de você deixar o seu lar e a sua família sob os cuidados dos Sagrados Corações. Além de proteger, eles certamente derramarão muitas graças na sua vida. Então, abrigue os Sagrados Corações em sua casa e conte com muitas bênçãos em 2023. Para ganhar o calendário 2023 dos Corações de Jesus e Maria, você só precisa ligar no 0800-580-0184. Não pagará por este calendário. É grátis. Bom, agora vamos falar sobre os canais de graças que jorram do Coração de Jesus na vida daqueles que confiam nele. Se você já se perguntou em algum momento por que eu devo ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, a resposta estará neste vídeo. Então, veja até o final. E não deixe nada tirar sua atenção deste vídeo, pois certamente foi o Coração de Jesus que lhe trouxe aqui. Então, foi isso que Santa Margarida disse em suas cartas sobre as graças que emanam desse coração. Eis o símbolo de inesgotável misericórdia que pretende se comunicar aos corações humildes, referindo-se ao coração de Jesus Cristo. E ela continua. Para que, mais livres e disponíveis, orientem a sua vida na entrega total à vontade dele. Eu quero que você guarde essa palavra, misericórdia. Eu digo isso, pois é o que o mundo mais precisa hoje. E nós precisamos também. Bom, segundo Santa Margarida Maria Alacoque, deste Divino Coração, brotam sem cessar três canais de graça. Primeiro, o Coração de Jesus derrama misericórdia para com os pecadores, sobre os quais jorra o espírito de contrição e de penitência. Quer dizer que as pessoas que se encontram no caminho da perdição e da condenação, que pecam sem pensar duas vezes, não devem se desesperar. Muito pelo contrário, devem se recolher ao coração de Jesus Cristo. Esse coração é uma fonte de misericórdia infinita. É o caminho mais eficaz para alcançar o paraíso e nos fortalece das tentações pecaminosas que nos atacam continuamente. E aqueles que pensam que podem estar condenados ao fogo do inferno, agarrem-se nele, pois o Coração de Jesus é a salvação absoluta. Ele é o interessado número um da salvação de todos e cada um, especialmente a sua. Segundo o Canal de Graça, o Coração de Jesus derrama a caridade para auxílio daqueles que sofrem tribulações e, em especial, dos que almejam viver para ele, a fim de que superem todas as dificuldades. Ou seja, o Coração de Jesus socorre a todos que precisarem. Basta rezar a ele com fé e confiar. Entregue as aflições, dificuldades e qualquer angústia em suas mãos, pois ele fez a seguinte promessa a Santa Margarida no século XVII. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Além disso, o Coração de Jesus prometeu que concederia a seus devotos todas as graças necessárias. Portanto, ele pode ajudar você a superar qualquer dificuldade e a lidar com seus sofrimentos, desde que você as coloque em suas sacratíssimas mãos com confiança. Terceiro e último, o Coração de Jesus derrama amor e luz na vida daqueles que querem se unir a ele, para assim os tornar participantes de suas vontades, no intuito de que as pessoas se consagrem a ele e promovam a sua glória. Quer dizer que quando você sentir que não há luz em seu caminho, por conta das dificuldades e das turbulências, lembre-se que o Coração de Jesus a tudo ilumina. Quando ele apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e revelou o seu sagrado coração, raios que preenchiam Santa Margarida de amor e felicidade, jorravam dele. Santa Margarida Maria sofreu perseguições até mesmo das irmãs do convento onde vivia. E nos momentos de angústia e de tristeza, a sua luz era o Coração de Jesus. Quando ela precisava de alguma graça especial, recorria com fé ao Sagrado Coração de Jesus e era atendida, já que confiava imensamente nele. E você? Não sofre incompreensões, dificuldades, quer sejam na vida familiar, como no trabalho e nas relações sociais, não brigue com elas. Peça socorro ao Sagrado Coração de Jesus. Resumindo, olha, quando tudo parecer estar perdido, quando parecer que não há luz no fim do túnel, resista a essa tentação e busque o Sagrado Coração de Jesus. Só depende de você. Ele está sempre ao seu lado e iluminará os seus caminhos. Esse Divino Coração de Santa Margarida é um abismo que encerra todos os bens. E é preciso que os pobres lhes confiem todas as suas necessidades, para assim alcançar as graças necessárias. Confiança é o que ele mais nos pede. Isso nós já falamos em outros vídeos. Mas é difícil andar sobre as águas com a certeza de que não afundaremos graças a ele. Mas se você se convencer de que precisa do Coração de Jesus e que ele quer lhe ajudar, mais de meio caminho estará andado, misericórdia para alcançar o reino dos céus, auxílio para lidar com todas as dificuldades, amor e luz para enfrentar os dias sombrios e de solidão. Esse é um resumo do que eu gostaria que você guardasse e até mesmo, olha, anotasse, para nunca se esquecer. Eu espero que conhecer essas graças do Coração de Jesus, destinadas aos devotos dessa devoção, lhe inspirem a se aproximar mais dele. E para te ajudar nisso, mas também para receber abundantes graças dele, eu recomendo que você peça este calendário já bento 2023 dos Corações de Jesus e Maria. Através dele, você abrigará os Sagrados Corações em 2023 no seu lar. E eles, sem sombra de dúvidas, abençoarão sua família e protegerão vocês de muitos males. Então, nada de titubear. Ligue no 0800 580 0184 para pedir o seu de graça. A ligação também é grátis e pode ser feita pelo celular também. Eu não tenho dúvidas de que este calendário, que é um símbolo da devoção ao Coração de Jesus, poderá abrir muitas portas na sua vida. Afinal, ele fez a seguinte promessa. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. Colocando este calendário em sua casa, será uma forma de você e sua família se beneficiarem dessa promessa que assegura todas as bênçãos do Coração de Nosso Senhor. Por isso, não deixe de pedir logo o seu. Agora eu me despeço, pedindo que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a todos nós. Sagrado Coração de Jesus, sede nossa salvação.